E a mudança de fotografia, enfim, começa a ocorrer no Esporte Clube Internacional. Após a saída de Marcelo Lomba, que assinou com Palmeiras, foi anunciado oficialmente nessa terça-feira e estará no elenco, que jogará o Mundial de Clubes em fevereiro, outras duas saídas foram anunciadas pelo Inter também na noite dessa terça-feira. São elas, Lucas Ribeiro, o zagueiro que volta ao Hoffenheim. Sim, o Lucas Ribeiro ainda estava no elenco colorado, embora nunca mais tivesse entrado em campo. E Renzo Saravia, o lateral retorna ao Porto após duas temporadas jogando no Internacional. Então já são três saídas neste momento antes do final do ano. Marcelo Lomba, Saravia e Lucas Ribeiro. Outras saídas devem ocorrer em breve. Alguns jogadores devem ser negociados. Um deles deve ser Patrick. Patrick pode estar de saída do Internacional. Também hoje pela manhã, a Revista Colorado publicou a seguinte informação, que a diretoria do Inter confirmava os interesses de Atlético Mineiro no Edenilson e de São Paulo em Victor Cuesta. Logo após isso, eu entrei em contato com uma pessoa da diretoria do Internacional, questionei sobre este fato e eles me disseram que não confirmam nada. Então realmente, tem a versão lá da Revista Colorado, não estou aqui para tentar desmentir ninguém, desmerecer trabalho de colegas, longe disso, mas tenho que fazer também a minha parte de ir atrás da informação. E o que me foi dito é que não tem confirmação nenhuma de interesse de Atlético Mineiro por Edenilson e de São Paulo por Victor Cuesta. Também temos que falar de Diego Aguirre. Deu problema lá na função da seleção uruguaia. O Aguirre que esperava tanto ir para a seleção do Uruguai e acabou tendo um percalço no meio do caminho. Mas antes de falar sobre isso, eu já te convido, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, está gostando do conteúdo ou já assistiu outros vídeos, mas não te inscreveu, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e já deixa o seu like nesse vídeo que ajuda muito com o crescimento do canal e ajuda muito com o algoritmo do YouTube. Bom, o Aguirre, como vocês devem ter notado e os resultados em campo também mostraram, andava meio disperso no Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro. Aguirre, inclusive, que eu fui na partida contra o Atlético Goianiense, a última partida no Beira Rio, e comentei, inclusive, aqui no canal, que mesmo perdendo, o tempo todo estava de braços cruzados, parece ser aqui desmotivado, parecia que não estava ali no jogo, parecia que não estava mais com a cabeça no Inter. Por quê? Porque tinha proposta, tinha sondagem da seleção uruguaia. Pois bem, a seleção uruguaia anunciou na noite desta terça-feira o seu novo treinador. E não é Aguirre, é Diego Alonso. Então, Aguirre fica de fora da seleção. E agora tem uma dúvida. O que o Internacional irá fazer? O Inter irá manter o treinador, mesmo após o final de ano, patético, melancólico do Internacional, mas vai confiar no trabalho do treinador que tem contrato até o final do próximo ano e deixar ele com uma pré-temporada, deixar ele montar o elenco? Ou vai romper seu contrato, tentar um comum acordo ou talvez pagar a multa e investir o novo treinador? Porque até então se trabalhava com a hipótese de Diego Aguirre ir para a seleção uruguaia. E aí, teoricamente, o Inter... Aliás, o Inter não teria que pagar uma multa para o treinador. Pelo contrário, o Inter iria receber uma multa paga pela seleção uruguaia. Mas e agora? Com este não da seleção do Uruguai, o que o Internacional irá fazer? A informação que eu tenho é que o Inter pretende sentar com o treinador e tentar um comum acordo. Mas não sei não se Diego Aguirre vai topar isso daí, afinal, tem contrato e tem multa no meio dessa situação toda. E por último, eu tenho que vir falar um pouquinho deles. Eles que foram rebaixados nesta temporada, eles que tiveram também um ano muito mais melancólico que o Internacional. E as finanças que os gremistas tanto falavam, se gabavam do superávit, da boa administração? Pois bem, a informação que também foi dada ontem é de que a diretoria gremista irá pedir uma suplementação orçamentária de 148 milhões de reais ao Conselho Deliberativo. Para quem não entende, eu sei que às vezes é um pouco difícil essa suplementação orçamentária, Conselho Deliberativo. Bom, é basicamente uma autorização para pegar mais 148 milhões de reais que foram gastos a mais no futebol gremista nessa temporada. Ou seja, o Grêmio gastou, vamos arredondar, 150 milhões de reais a mais do que o previsto no futebol nesta temporada. E mesmo assim foi rebaixado, mesmo assim jogará uma Série B. E agora está tendo que pedir essa suplementação orçamentária ao Conselho Deliberativo. E a informação que nós temos também é de que terá que pedir empréstimo para os bancos para poder pagar os salários de seus jogadores. Então, vamos ver, vamos ver, porque a Série B, a situação do Grêmio na segunda divisão em 2022 representa uma queda de 200 milhões de reais em faturamento. Vamos ver até onde é que vai o superávit deles, vamos ver até onde é que vai essa boa gestão gremista. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui fica o meu muito obrigado. Te convido novamente, caso você não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho, deixa o teu like, que tu ajuda muito no crescimento aqui do canal e no prosseguimento desse trabalho. Um grande abraço, deixa aqui embaixo a tua opinião, tu acha que o Aguirre deve continuar ou não deve? Vamos trocar essa ideia. Forte abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.